Oi gente, hoje eu venho trazer para vocês o resultado do meu farm em 20 sienas 2SS. Eu vou colocar aqui na tela a tabelinha com a lista dos itens dropados, a quantidade desses drops e os valores de venda também. Bom, a listinha está aí para vocês verem. Esse foi os itens que eu dropei e o total de 72kk. O valor de investimento eu não contei porque eu tirei as DGs do meu e-mail, então o total e o lucro ficou no mesmo valor porque eu não tive um gasto com a entrada das DGs. E vocês devem estar se perguntando, cadê o pedaço do bracelete de siena que você não contabilizou aí? Então galera, deixa eu contar um negocinho aqui para vocês. Eu não dropei nenhum em 20 sienas, não veio umzinho sequer. Assim, triste, né? A gente fica um pouco desmotivada, né? Porque, assim, o farm, ele não foi ruim, né? 72kk. Mas poderia ter sido muito melhor se eu tivesse pelo menos dropado aí uns dois, né? Daria toda uma diferença, né? Semana passada eu olhei o preço do pedaço do bracelete, estava 27kk. E hoje eu olhei e está 34kk. Então, assim, né? Se tivesse dropado pelo menos dois, só dois, já teria sido muito melhor o farm. Mas fazer o quê, né, gente? Mas tá aí, né? Pra vocês verem, tirarem uma base. E é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Um grande abraço e até mais.